Aplausos Bocito Gostei Bocito Eu tenho uns dois vizinhos, que se sobrar pra cima e bota fogo Pega fogo, assim mesmo Sem precisar nem usar o bado Bocito Se sobrar pra cima pra cima e pegar fogo, é assim mesmo E a menina fofeia E a reciclista E a reciclista Fala, Ju Henrique E a reciclista